Fala pessoal, esse é o novo quadro do canal das Bi, chama Bi Comenta E vocês já me devem conhecer do Pergunte as Bi, junto com o Vitor Mas aqui eu não vou ser aquela menina legal, bonitinha, que responde as dúvidas Aqui a gente vai falar sobre temas mais atuais, que estão acontecendo sobre o universo gay E hoje eu vou comentar sobre um professor da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul O nome dele é Kleber Kruger E ele soltou algumas coisas na internet depois de chegar lá na universidade E encontrar a parede pichada com manifestações pró-gays, né, pró-nossa comunidade Bom, vou ler aqui o que ele disse e vou comentar Hoje cheguei na Federal e encontrei algumas paredes do curso de Computação e Engenharia Pichadas com frase como O amoromo é lindo, o homossexualismo é lindo Eu tenho certeza que não dá o homossexualismo lá, né, isso é coisa dele Fora machismo Ah, se fuderem seus viados, fila da puta Vai pichar suas bundas fodidas Bom, essa primeira parte que eu tenho pra dizer pra ele É que nem todo homossexual é pichador E sobre as palavras de baixo calão, eu acho que a gente nem deve se incomodar e não responder a altura Enquanto ele é um cara completamente sem educação, né, por mais que seja ou fosse professor universitário Prefiro não comentar sobre os xingamentos e essa palhaçada toda Aí ele continua Aí nas paredes daqueles cursos formadores de bichonas tá tudo limpo Aí eu me pergunto, o que será que é curso formador de bichona, né? Será que tem curso que forma gay ou homossexual? Não tava sabendo disso Depois eu falo que tinha que pegar aqueles cursos de gente colorida e fechar tudo É um cara que sabe o que é uma universidade, né? Um cara que sabe que uma universidade é composta por diversas faculdades Que todas as ciências são importantes pra humanidade Um cara que tá no lugar certo, viu? Você tá no lugar certo E sai o outro lado como preconceituoso Porra, óbvio que você sai o outro lado como preconceituoso porque você é um preconceituoso Porque tá na moda defender homossexualismo, não tá na moda Não tá na moda, é a hora, é certo A gente defender uma coisa que é natural no ser humano é uma coisa certa, não é moda Isso não vai passar Daqui 30 anos, se isso tiver menos na mídia, é porque a gente já conseguiu nossos direitos E continua Mas eles mesmos provocam essa onda de raiva às pessoas É engraçado, né? Que você diz que não é preconceituoso Mas só de ler, homo é lindo, você fica com muita raiva, né? Uma onda de raiva te invadiu porque você leu que homossexualidade é uma coisa linda Nossa, que loucura, cara Acho que tem alguma coisa muito estranha com você Só de ter lido, homossexualidade é lindo Você ficou muito raivoso Você ficou muito ofendido Tem uma musiquinha muito boa pra você que é assim, ó Rosa, cheirosa, a bicha tá nervosa Não vou te chamar de... Deixa quieto E aí ele termina a postagem, uma das piores que o Facebook já teve Dizendo E olha que eu, Kleber Kruger Não tenho nada contra se você, caro amigo leitor, doador de cu Homossexual doa cu Engraçado Doar apenas o seu Eu não sei como que se doa o cu alheio Isso ainda não aprendi, não sei Meninos, comenta aí como que faz isso que eu não sei Quietinho sem invadir o meu espaço Cara, não, não é assim A gente não vai ficar quieto sem invadir o seu espaço Porque você pode sair com a sua namorada Hum... Com a sua namorada por aí, você pode beijá-la, né? Dar um selinho nela, ninguém vai te olhar estranho Por que a gente tem que não se beijar em público? Então não vem com essa coisa, essa homofobia velada de Quer ser gay? Seja, mas se esconda, sabe? Seja no canto lá no seu quarto Não, a gente é gay, a gente vai ser gay onde a gente quiser Entendeu? Assim como você é hétero, onde você quiser Então a gente não vai ficar quietinho no nosso canto E aí o que eu tenho pra dizer pra você Senhor professor Kleber Kruger É que é engraçado que seu curso é ciência da computação Eu não sei se você estudou de verdade sobre seu curso Não sei, tô achando meio estranho essa sua formação Porque você deve saber que Alan Turing Que foi um matemático, lógico, criptoanalista E cientista da computação Um britânico Ele era gay E ele criou a chamada máquina de Turing Que foi o que originou o computador Então, você que tá assistindo esse vídeo no computador Ou no celular também Você não conseguiria sem Alan Turing Um gay, um homossexual E pai do curso do nosso querido Kleber Kruger E pra citar também outros caras Tem o Tim Cook Que é o CEO da Apple Que também é homossexual E o cara simplesmente lidera Comanda a maior empresa de tecnologia atual Eu acho que seu curso não é tão longe assim De gente colorida quanto você acha Não vem dizer que só curso de humanas E curso de artes é coisa de viado Coisa de viado é o que o viado quiser fazer Isso é coisa de viado E aí procurado por jornalistas O Kleber deu as seguintes declarações Foi um momento em que eu não pensei para falar Estou envergonhado e muito arrependido É engraçado, né Um momento que ele não pensou para falar Mas ele chegou até a casa dele Sentou no computador Abriu o Facebook E falou Vou xingar muito no Facebook Ele não pensou, tá Foi uma coisa assim Na hora Ele olhou e falou Puta Seus viado Filho da puta Não Ele não pensou E aí ele continuou É como se eu que sou o São Paulino Xingasse um corintiano Depois de perder um jogo O que você perdeu para a gente, cara? O que você perdeu Para a comunidade gay? Me responde isso Que comparação ridícula é essa? E aí ele termina Sei de pessoas que sofrem muito com isso Que tem pais que não aceitam Se você sabe por que você falou merda Responde isso para a gente E aí a reportagem Vou colocar aqui embaixo Uma reportagem do UOL Tá frio aqui em São Paulo, gente Por isso que eu tô toda encapotada Surpreso com a repercussão Causada pelo texto O professor disse Que se tivesse a oportunidade Pediria desculpas As pessoas que se sentiram ofendidas Bom, Kleber Meu nome é Jéssica Tawani Eu sou homossexual Me senti extremamente ofendida Com as suas declarações Por favor, cara Faz um vídeo aí E pede desculpa pra gente Tá? E fiquei sabendo também Que você se demitiu da universidade Gostei Por mim, assim Você se demitiria do mundo Só uma dica Beijo Esse foi o primeiro Bi Comenta Espero que vocês tenham gostado Comenta aí Se vocês curtirem A gente continua fazendo Beijo coméia Assistam o canal das Bi Se inscrevam Tem Pergunte às Bi também E... Até mais Tchau 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 E aí